Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Eu não posso deixar de falar que a geração aí passada do Playstation 4 e do Xbox One tiveram jogos maravilindos e incríveis. Mas nem só de jogos lindos vivem o homem e existem umas estranhezas e uns joguinhos tão ruins que dá até um pouquinho de vergonha alheia. E nós vamos falar justamente deles, de alguns jogos ali que eu achei que foram horríveis na geração aí do PS4 e do Xbox One. Eu sei que existem muito mais jogos ruins e daria para fazer talvez umas 5 partes de vídeo, mas eu deixei aqui os que me marcaram mais. E sinta-se livre de deixar nos comentários algum que você achou bem ruim nessa geração. E se você quiser sair dessa geração maravilhosa e ir para a próxima, para essa que chegou, a sua chance é boa agora porque você pode concorrer. Olha como o cara emenda o jabá no negócio, o cara é bom. Você pode escolher um PS5 ou um Xbox Series X e participar para ganhar um dos dois ou o valor deles em money. Para você participar, acessa o primeiro link na descrição aí, leia as regras para participar direitinho e só coloque seu nome se você realmente for participar. Puxa o banquinho, senta aqui e vambora. The Quiet Man Um jogo que se vendeu, se vendeu entre aspas, chamou atenção, poderia dizer, pelo seu trailer. Ele tinha um trailer que dava mais ou menos a entender que poderia ser um jogo devidamente interessante. Um jogo que você jogava com um personagem que ele era surdo. E essa surdez fazia total parte do mundo ali, você ouvia as paradas mais abafadas e tal. O que podia ser interessante, né? Mas quando o jogo saiu, era horroroso. Um jogo terrível. Em quase todos os aspectos, o jogo não acertava quase nada. Era um jogo que ele contava uma história e que mesclava essa história, né? Com a gameplay em 3D, com atores de verdade. O que dá para você pensar que talvez o forte dele seria a história e os atores. O que de fato não é. Os atores não são muito bons e a história, então... É, e juntando isso ainda, você passava a história, a primeira parte da história, toda antes de zerar, sem escutar um pio. Na verdade, você ouvia o barulhinho de soquinho na luta. Ficava bum, bum, aquele barulhinho meio que no vácuo, sabe? Tipo de um impacto. Mas a história toda do jogo se passava muda porque o personagem, ele não escutava, mano. Então você também não escutava. Então eram trechos grandes de cutscene que você vê os personagens só mexer a boca e você fica... E aí, velho? Você tem a vontade de dormir, pega um colchão e dorme. Porque você já tentou ver filme antigo, que é aquele filme que o cara fala e aparece a legenda depois? Mano, assiste hoje em dia. Dá um sono do caramba. Mas tenha filmes bons assim. Em um jogo que você não entende o que está acontecendo porque não tem legenda para o que está acontecendo. Você simplesmente vê os caras mexerem na boca. Mano, se torna uma peleja absurda querer zerar esse jogo. A ideia dele, e ele é até curto, é umas três horinhas de jogo. A ideia dele é justamente isso. Fazer você zerar para depois você jogar ele de novo e aí com o áudio todo do jogo. O que não faz o menor sentido. Dava para poder contornar isso sem se tornar entediante. E juntava ainda o combate do jogo, que era um beat'em up com uma câmera fixa que não funcionava direito. O combate era meio chochoso, era ruimzinho. Tinha comando que não funcionava muito bem, você vê boneco deslizando esquisito. E depois de duas, três lutas já enjoou. Porque ele não apresentava nada de novo no combate, movimentos, para te manter um pouco preso a ele. Então o combate enjoava em questão de segundos. Você acaba nem querendo zerar de novo. Se você zera de novo para realmente entender a história, que você ficou vendo igual um tacho, muda. A história nem é grande coisa assim, mano. Esse jogo é tristeza, cara. Tinha uma proposta até interessante, mas eles não souberam aproveitar em nada. Se uma franquia está prestes a expirar o seu contrato com ela, você tem seis meses para o contrato expirar. O que você faz? Deixa o contrato expirar ou contrata uma equipe para desenvolver um jogo em seis meses e lançar uma porcaria? Bem, se você escolheu a segunda opção, você provavelmente é a Activision. Porque ela decidiu lançar o Tony Hawk Pro Skater 5. Esse jogo que foi feito em um período curtíssimo de meses, justamente porque a marca Tony Hawk estava acabando. Algo que não acabou de verdade, né? Porque eles renovaram aí e veio a versão de se eles precisaram renovar para fazer o remake, enfim. Mas pelo menos foi algo mais bonitinho, mais bem feito, aproveitando já algo que já era bom. Mas o 5 não. Os fãs esperando pra caramba um jogo da franquia principal de Tony Hawk. E o negócio saiu uma tristeza. Para você ver o nível de qualidade de tempo que eles fizeram, o jogo foi lançado. Você comprava a mídia física do Tony Hawk, ele foi lançado. Então você comprou a mídia. A mídia física só vinha com o level de tutorial, o level inicial e o negócio de construir as pistas. E você não tinha mais do que isso. Isso porque o resto do jogo estava contido no patch de 8 GB que vinha com ele. Então se você jogava num console offline, chora, você não jogava o jogo completo. O resto vinha em patch. E isso porque, o que deve ter acontecido, né? Muito pouco tempo para desenvolver o jogo. Então os caras falaram, ó, faz o início aqui. A gente já vai imprimindo as mídias, gravando nas mídias físicas. Imprime já para mandar para as lojinhas. Porque vai encerrar aqui o período, meu amigo. E aí, vocês lançam o resto de update. Foi basicamente isso que aconteceu. E, não só por isso, né? O jogo saiu totalmente problemático. Ele era inferior aos jogos anteriores. Tinha muito menos coletáveis. Tinha muito menos mapas elaborados. A física era horrorosa. Era um negócio muito mal feito. Deixando jogos de 10 anos atrás na frente disso aqui. Então, todo jogo, ele era muito mal executado. Ele era ruim, fraco demais. O que não vale, não sei se vale a pena, sabe? Lançar assim, de qualquer jeito. Eu nem sei se o jogo se pagou, na real. Mas, é o mais triste que aconteceu com a franquia aqui. E, não posso deixar de dizer que ele é um dos piores jogos que você vai jogar, meu amigo. Você é uma empresa grande que tem um jogo, uma franquia de sucesso. E você vai comemorar os seus 20 anos. O que você faz? Você lança um jogo para remeter aos primórdios da franquia. Trazer ali aquela sensação de jogar o jogo da sua franquia do início. Ou você pega e lança o multiplayer genérico. Que não tem nada a ver com a sua franquia. Mas, coloca o nome dela. Então, a Capcom fez a segunda opção com Resident Evil Umbrella Corpse. A pior homenagem de aniversário de uma empresa que eu já vi na minha vida. Porque esse jogo é a tristeza. Eu não sei o que acontece com a Capcom. Porque parece que ela quer tentar lançar jogos competitivos, multiplayer no mercado. Com a marca de Resident Evil. Mas, ao mesmo tempo, ela não quer ter todo o trabalho para fazer algo bem feito. Eu tenho aquela sensação de que, assim, lança. Se colar, a gente melhora. Se não colar, abandona. E é mais ou menos o que aconteceu com Umbrella Corpse. O Project Resistance, por exemplo, também é uma vergonhinha. Ficou ali meio abandonado. Nem muita gente joga. Mas, o Umbrella Corpse foi pior ainda. Falhou muito mais que o Resistance. Porque o Resistance, eles fizeram a ideia boa de lançar junto com o 3. O que impulsionou um pouquinho os jogadores. Mas, o Umbrella Corpse, não. O Umbrella Corpse, se você tirar toda a temática de Resident Evil. É só um chuter genérico. Você não tem nada de único. Nada ok da franquia ali. Para te colocar num ambiente de Resident Evil, não. É um jogo que mistura CSGO. Mistura com um pouquinho de Rainbow Six. Faz uma mescla, uma salada de fruta ruim. Que meio sem açúcar. Que não funciona. E lança o jogo, sabe? Aí sai um jogo que era desbalanceado. Que tinha controles ruins. Por causa de portabilidade no teclado e mouse. Não era um negócio muito bom. Só para tentar pegar um pouquinho de dinheiro, sabe? Fãs, compra aí. Compra aí. Coloca alguns personagenzinhos. Mapas famosos da franquia. Mas que a gameplay é um joguinho de tiroteiozinho. 3 vs 3 ali. Sem graça. Sabe? Nada chama atenção aqui. O matchmaker era horrível. Tudo nesse jogo foi feito às pressas ali. Para poder comemorar os 20 anos de Resident Evil. O que? Meu Deus. O Umbrella Corpse é a tristeza, né? E agora vai ter mais um multiplayer de Resident Evil. Que será que vai vingar? Eu não sei mais. Eu não confio muito nesses multiplayer de Resident Evil. Que a Capcom tenta emplacar, cara. Sempre são bem medianos. Na melhor das hipóteses, são medianos. Senão não são horríveis como o Umbrella Corpse. E é. Tem esse caso. E hoje ninguém mais joga o Umbrella Corpse. Você tenta entrar lá. Você não vai achar pessoas para jogar. Não tem que ser marco amigos. Ou alguma coisa do tipo. E temos aqui um jogo que eu pensei. Coloco ou não coloco? Sabe? É do Punk 2077. Pois é. Mas eu estou falando de consoles, né? Dos piores da geração dos consoles. Que são mais fáceis de demarcar. Porque você tem uma divisão clara de mudanças de geração. E a grande maioria. Ainda mais aqui nas terras tupiniquins. Tem os consoles base. Então. Nada melhor de colocar um jogo que você não consegue jogar. Como um jogo ruim. Não. Eu acho que. É nada mais do que justo. E Cyberpunk. Obviamente. Saiu precário. Até hoje. Mesmo com o primeiro update. Lá. Que eles tiveram o update grande. Que eles chamaram. Ainda assim. É um jogo. Mal executado. Nos consoles base. Você encontra muitos problemas. Eu trouxe gameplay aqui. Tinha momentos. Se você lutasse ali. No meio da cidade. O jogo dava uns congeladinhos ainda. Umas quedas bruscas de FPS. Um jogo que é muito grande. Era um projeto de fato muito grande. Cyberpunk. E que não foi. Não teve o tempo. Devido para se otimizar. Para um console fraco. Como eram os consoles da geração passada. Algo que sim. Eu acredito que dá para otimizar o Cyberpunk. Existem técnicas aí. Para fazer isso. E óbvio que vai ter mais downgrades. Gráficos e tal. Dava para deixar um jogo mais estável. E Cyberpunk era totalmente instável. Algo que melhorou um pouquinho com os pets. Mas. Que quem jogou no início. Era algo praticamente injogável. Cara. Era horroroso. Se você tivesse ali. Cabeça para aguentar um jogo de 15 FPS. Talvez você conseguisse jogar. Mas. É uma experiência horrível sabe. O que deixava o jogo. Obviamente. Péssimo. Não é nem por tanto. Que o jogo foi removido. Devido as políticas de reembolso. E os problemas. Da loja da Sony. Da Play Store. Ele foi totalmente tirado de lá. Então você não consegue comprar ele online. O que mostra realmente. Que ele foi um jogo bem mal projetado. Os consoles base. E talvez um dos piores jogos aí. Se a gente for considerar. Apenas a geração de consoles. E meus bão. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem muito mais jogos. Cara. Esqueça de deixar aqui nos comentários. Porque. Eu não gosto. Eu não quero fazer um vídeo de 20 minutos. Então. Eu acho que fica mais gostoso. De assistir assim. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Um grande abraço. Um beijo no popô. Abraços. E fui.